Nós estamos aqui hoje na inauguração do Tropical Place, esse lugar muito legal para fazer as festas aqui em Newark, New Jersey. E nós nos encontramos aqui com essa moça linda, que é a Priscila Reis, que foi a Miss Brasil USA da Regional Newark de 2009. Priscila, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigada. Fala pra gente o que você achou aqui desse lugar, o que você achou de diferente, o que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Eu achei um espaço bem bacana, uma coisa que estava precisando mesmo aqui em Newark, que não tem, um espaço para crianças poderem brincar e tudo. E um espaço também para gente adulta também, curtir um pouquinho a baladinha. Parabéns pelo espaço, espero que dê muito certo. Obrigada. Ok, de nada, tchau.